Beleza pessoal, Júnior Sonari e hoje a gente tá com esse Play 3 pessoal E esse Play 3 é o seguinte, ele não quer ligar pessoal, o bicho não liga Vou conectar na tomada aqui pra vocês verem o que que tá acontecendo, beleza pessoal? Bora resolver essa parada aqui junto, juntos, junto e misturado, bora resolver Pessoal é o seguinte, tá vendo aqui? Conectei na tomada, ele fica... Tá vendo o LED? O LED acende pessoal, só que porém, se aperta e ele não dá nada, tá vendo? Não dá nada o bicho, o bicho não quer ligar, tá vendo aí pessoal? Tá com o LED, aí só posicionar a câmera aqui, tá com o LED vermelho, mas porém não liga Pessoal, qual que é o primeiro passo aqui? Vou tirar ele da tomada né? Tirar aqui e a gente vai fazer uma inspeção aqui pessoal Pra gente descobrir essa parada aqui e resolver o problema rapidinho É rapidinho que nós vamos resolver isso aqui Qual que é o primeiro passo pessoal? Eu vou conferir aqui pessoal, essa linha aqui Do botão power né? A primeira coisa, porque Tá vindo corrente, que a luz Vermelha tá ficando acesa aqui Vamos levantar essa bandeja aqui do Do leitor e jogar ela de canto Pessoal, é o seguinte, tão vendo essa Esse cabo flex aqui ó A gente vai ter que conferir ele pessoal, porque Ele é responsável aí pra ligar o videogame, deixa eu dar um zoom aqui Pra ficar melhor pra vocês verem aí, beleza pessoal? Tá vendo esse cabinho aqui ó, o que a gente faz? A gente vai desconectar ele Tá vendo? Solta fácil, não dá trabalho não Vamos desconectar ele aqui E desconectar lá na placa também pessoal, aqui ó Tá vendo? Só puxar, puxa com cuidado, beleza pessoal? Não tem trava, não tem nada, ele é só Encaixado aqui, não tem trava nenhuma pra desconectar não Puxou, sai, tá vendo aí pessoal? Ó O flex Tá na minha mão Qual que é o primeiro passo pessoal? A gente tem que testar esse flex aqui ó Tá vendo? A gente tem que testar esse flex Porque ele tem Os contatos aqui, tá vendo? Ele tem os contatos aqui ó Que pega na placa e no botão power lá que liga o aparelho Agora já de imediato, o que que eu vou falar aqui com vocês? Já de imediato Eu acho que não vai ser esse cabo flex aqui Não vai ser esse cabo flex Porque o LED vermelho tá acendendo no videogame Entendeu? Pode ser que aqui é o seguinte ó Tem um negativo aqui e mais Quatro vias Entendeu? Um negativo e uma via é do LED Pode ser que Uma dessas outras vias aqui Estragou aqui dentro do cabo E não aciona o power Entendeu? Pode ser Mas eu acho difícil acontecer isso Se não acender no LED Era certeza que era esse cabo flex aqui ó Que ele não tava jogando É... Atenção aqui pro botão power né pessoal? Mas no caso desse aqui Eu acho que não vai ser ele Beleza? Mas o certo é testar Pega o motivo né? Na escala de continuidade E vê se vai pipar Apanha aqui Vai triscando de um por um aí Mas eu acho que não é ele Que ele tá bem Tá vendo? Tá bem conservadinho aqui Tá vendo pessoal? Qual que é o segundo passo que a gente vai Conferir aqui pessoal? Depois de conferir o cabo A gente vai vir aqui nesse Show Onde canta aqui é isso A gente vai vir aqui nesse rapaz aqui pessoal ó É a plaquinha do botão power né? Vamos remover ela aqui Com cuidado Esse aqui tem até uma colinha Tá até com a colinha aqui embaixo pessoal Tá até com a colinha O que que eu vou fazer aqui? Vou dar uma esquentadinha só pra amolecer a cola Pra gente retirar ele aqui com segurança Beleza pessoal? E vamos conferir o botão power aqui Pra ver Se ele tá ok também Que o cabo flex aqui Eu acho que tá Tá ok com ele Beleza pessoal? Tô com a estação de ar quente aqui ó Ali em 350 Só pra dar uma caloria aqui Só pra derreter uma colinha Que alguém que deu uma manutenção Colocou uma colinha aqui pra ele não ficar Balançando aí na carcaça do aparelho aí Beleza pessoal? Só uma caloriazinha de leve aqui Só uma esquentadinha aqui Quem não tiver o soprador termo Que tiver mexendo em casa mesmo Pega o secador aí da esposa Arruma o secador aí Dá uma esquentadinha aqui Que ele vai sair Beleza beleza? Viu pessoal? Se tiver cola Ele vai sair É só pra derreter a cola mesmo Aqui a gente vai forçar ele aqui Aqui já vai sair Já vai ficar melhor pra sair Porque eu esquentei a cola Tá vendo? Tá vendo aí pessoal? Ele veio Pronto Soltou pessoal Tá aqui ele Ui o rapaz Tá quente Eu esquentei ele né pessoal O bicho A gente tá quente Pronto pessoal Aqui tá o botão Pessoal Tá vendo ele aí? Opa Olha aqui pessoal Pra vocês verem aí Tá faltando uma Alta parte do botão aqui Pessoal Olha aí O defeito já tá aí Bem que eu falei Que não era o cabo flex Porque esse cabo flex Aqui tá novinho pessoal Se ele tivesse mais voado Olha aqui pra vocês verem Focou Tá vendo aí? Tá faltando uma parte Do botão pessoal Por isso não tá ligando O defeito tá aqui No botão Qual que é o diagnóstico aqui? Trocar essa plaquinha completa Ou arrumar um botãozinho Dessa aqui pra trocar Beleza pessoal? Vamos fazer o teste aqui Vamos fazer uma ligação direta Aqui só pra gente ver Se é isso aqui mesmo Beleza? Bora conectar aqui Bora conectar aqui Rapidinho Deixa eu ver a posição Desse cabo É Eu acho que ele tava Era assim mesmo Essa parte vem aqui Vambora ligar Vambora Nós vamos conectar O cabo aqui Pessoal Nós vamos conectar O cabo Pra ver E fechar um curto No contato No contato aqui Pra ver se ele vai ligar Beleza? Vambora conectar aqui Vem cá rapaz Se for isso aqui Vai ser bom demais Se o cliente vai gastar pouco Pronto pessoal Conectei aqui Vou ligar na tomada Vou ligar aqui na tomada Pra gente ver Ó pessoal Bota uma chapinha Um pino de ferro No meio No meio e nos cantos Tem que fechar o curto Com os dois aqui Pra ver se vai ligar Viu aí pessoal Verdinho Vou virar a câmera ali Pra ventoinha Pra vocês verem Que ele ligou Ó a ventoinha rodando lá Tá vendo pessoal? E o defeito Era esse Pessoal Tá vendo? O botão power Pessoal Botão power Tá vendo aí? Vou desconectar aqui Da tomada Não tem problema Desconectar da tomada E o diagnóstico É esse pessoal Já se inscreve No meu canal Para mais dicas Tamo junto Junho e Céu na área Aqui é duas opções Trocar essa plaquinha Completa aqui Ou Dar um jeito Nesse botão aqui Beleza pessoal? Tamo junto Junho e Céu Até o próximo vídeo